ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Secretaria de Segurança e Exército fazem revista no Compage e encontram celas luxuosas. Secretário de Administração Benitenciária diz que tudo que há dentro das celas foi autorizado pela Justiça. Policial militar é baleado na Zona Norte de Manaus. Em Parintins, bandidos roubam loja e levam 20 mil reais em produtos. Lançado o sistema de nota fiscal com CPF, a expectativa é melhorar a arrecadação e chegar a 10 milhões de reais por mês. E ainda casos de malária preocupam em áreas de invasão na capital. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma revista foi feita hoje no Compage com o apoio do Exército. Militares encontraram armas e celas com frigobar, televisão, churrasqueira elétrica e até piso de porcelanato. A Operação Varredura começou às seis da manhã. No Complexo Penitenciário Anísio Jobim estão os presos mais perigosos da região. A primeira cela revistada foi a do narcotraficante José Roberto, líder de uma facção criminosa. A gente trabalha no sentido de demonstrar, porque nós sabemos que o Estado tem o controle, mas vamos demonstrar para a população que nós temos o controle e que o crime organizado não comanda nem dentro nem fora dos presídios as suas atividades criminosas. Armas estavam dentro das paredes do presídio. Em algumas celas foram encontrados frigobar, televisão e outras regalias. 122 policiais e 40 militares do Exército participaram da revista. Quando nós entramos no presídio, nós temos essa intenção também. Além de encontrar drogas, celulares, uma das principais é localizar armas e retirá-las do presídio para que a gente evite que haja qualquer violência dentro do presídio. Equipamentos utilizados em operações internacionais do Exército foram trazidos para Manaus. É um material de última geração. Esse material nós empregamos na desminagem na Nicarágua, na África, na Colômbia. Então, esse é o estado da arte em termos de detecção de metais. Essa é a primeira vez que detectores de minas são utilizados em Manaus. A série de assassinatos que aconteceu nas ruas da capital e dentro das penitenciárias motivou a operação. Em apenas três dias, 37 pessoas foram executadas. Cinco detentos foram mortos nas próprias celas, dois deles decapitados. Ainda, segundo a Secretaria Estadual de Segurança, revistas como a de hoje devem ser feitas em outras penitenciárias aqui da capital. Pois é, e a Secretaria de Administração Penitenciária diz que não há nada de errado nas celas luxuosas. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. É isso mesmo? Marcelo, boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Chama bastante a atenção. A gente vê celas como essa que saem totalmente do padrão estabelecido para uma unidade prisional, seja aqui no Amazonas ou em qualquer outra parte do Brasil. No entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária diz que segue orientações da justiça. Essa explicação foi dada hoje à tarde em uma coletiva de imprensa. Durante a operação dentro do presídio, a cela que mais chamou a atenção foi essa. Toda na cerâmica, com sistema de som, instrumento musical e estoque de comida. Nessa foto, é possível ver os detalhes da decoração. Um boato de que a cela seria do traficante Zé Roberto logo se espalhou pela internet. Mas o secretário não confirmou. Não sei porque eu não conheço preso por preso, não sei em que cela ele mora. E disse ainda que pelo menos 20 celas estariam nessas condições e que não há nada de errado com elas. Qualquer preso pode usar. Essas são chamadas de cela íntima ou motel, como eles chamam. É cela para visitação íntima. É usado pelas famílias, inclusive. Por isso que foi dado, o juiz autorizou esse conforto melhor, porque também as famílias frequentam essas celas no dia de visita. Ele disse ainda que as regalias foram autorizadas pela justiça. Nós não discutimos ordem judicial. Ordem judicial se cumpre, não se discute. É determinação do juiz que aquilo ali permaneça e vai permanecer até ordem contrária da justiça. Em outras celas, ainda foram encontrados muitos preservativos, drogas e estoques feitos com chave de fenda e materiais de jardinagem. Quanto às drogas encontradas dentro da unidade prisional, a Secretaria de Administração Penitenciária já investiga como elas entraram. Se tiver ocorrido facilitação, os responsáveis serão punidos e até demitidos. 1.261 presos cumprem pena no Compage. A capacidade é para apenas 454 detentos. Olha, Amaral, o que chama atenção nesse material todo é que tem muito bandido que está vivendo melhor dentro da cadeia do que o cidadão de bem aqui fora que está com medo. Não é isso, Amaral? Chama muita atenção e isso é revoltante. De fato, Marcela, a gente observa isso e eu faço ideia como é que fica o cidadão de bem ao avaliar essa postura, já que foi a justiça que autorizou, uma postura de permitir que se tenha esse tipo de luxo, esse tipo de regalia dentro de uma unidade prisional onde estão pessoas de alta periculosidade. Mas você nem imagina, além, é claro, das celas luxuosas, que mais parecem quartos bem equipados, também foram encontrados aparelhos como um videogame, um narguilê, que é uma espécie de cachimbo que é utilizado pela alta sociedade, enfim, coisas bastante complicadas e que nos chamam a atenção. Até um túnel. A gente recebeu a informação de que havia no pavilhão 5 do Compage um túnel sendo escavado que já tinha muitos metros de comprimento, que daria acesso a uma possível fuga dos detentos. Isso já estava sendo planejado. Além de tudo, é claro, a gente fica se perguntando sobre a facilitação, como isso entra. Porque os tradicionais aparelhos celulares, aqueles que são usados para que os detentos se comuniquem do lado de dentro com as pessoas que estão do lado de fora, inclusive dando ordens para matar, esses continuam entrando e das maneiras mais inusitadas. Hoje à tarde, a Secretaria de Segurança Pública explicou e fez um balanço, mostrando tudo aquilo que foi apreendido. Vamos acompanhar. O Estatuto da Facção Criminosa é impresso. Cadernos e neles a contabilidade. Videogame, baterias, carregadores e celulares. Mais de 20. Alguns ainda envolvidos em preservativos, o que sugere como os aparelhos entraram na unidade prisional. Além dos celulares, o que chama a atenção é a enorme quantidade de artefatos, como esses aqui, os estoques, utilizados para ferir e ameaçar os detentos dentro da unidade prisional. Mas não é só isso. Ainda tem as cordas artesanais, as famosas Terezas, que poderiam ser usadas em uma possível fuga. A quantidade de objetos é tanta que a Secretaria de Segurança Pública ainda não fez a contagem. Todos esses materiais foram encontrados com a ajuda de um detector de minas. O equipamento é do Exército, que cooperou na operação. Um material já utilizado, já empregado, em outras operações no Brasil, em apoio à Segurança Pública e também no exterior. A pergunta é, como tudo isso entra no complexo penitenciário? O comandante da Polícia Militar, responsável pela guarda externa das unidades prisionais, não acredita em facilitação. Não há facilitação. Isso você diria que as pessoas que trabalham lá são irresponsáveis, não são profissionais e não é isso que acontece. Há falhas e precisam ser corrigidas. Agora, eu não posso afirmar das pessoas que trabalham lá sem provas. Mas para a SSP, a forma como todos esses materiais entram nos presídios precisa ser investigada. Nós vamos esperar a provocação do Coronel Bonatti, que é o secretário de Administração Penitenciária, para que ele possa nos disponibilizar a entrada, o acesso aos dados para que a gente faça a apuração. Lógico que tem que se apurar, como aconteceu. Ainda segundo o Sérgio Fontes, a ação do Estado pode gerar uma reação dos criminosos. Mas as forças de segurança estão preparadas. A gente não pode se intimidar com o crime organizado. A gente não pode ter em mente as nossas ações com medo do que eles possam fazer. Nós temos que fazer o que temos que fazer, porque é nossa obrigação, é nosso dever e a sociedade quer assim. Por fim, Marcelo, eu fico aqui me perguntando, já que foi apreendido ter retirado de lá, encontrado tanto aparelho celular, eles vão ter que se reaver novamente com a comunicação. Então, esses aparelhos vão voltar a entrar. É uma boa oportunidade para dar uma resposta e quem sabe encontrar os responsáveis, porque a gente percebe, existe sim uma facilitação. Então, está na hora de encontrar essas pessoas. Volto com você. Obrigada, Amaral. Com certeza, Amaral Augusto, ao vivo da zona centro-sul de Manaus. Em Parintins, bandidos roubaram uma loja e levaram mais de 20 mil reais em produtos. A polícia ainda procura pelos assaltantes. Na madrugada de hoje, uma loja de eletrodomésticos situada na zona leste de Parintins foi arrombada por três elementos que utilizaram uma ferramenta conhecida como pé de cabra. Dentro da loja, um dos arrombadores arrancou a câmera de segurança, enquanto os demais recolhiam televisores, DVDs, ferros de passar, chapinhas e os aparelhos de celulares que estavam à venda. É a terceira vez que esta loja é alvo de arrombadores. Na primeira vez, os ladrões danificaram o sistema de câmera de segurança. Na segunda vez, um elemento foi preso aqui dentro do estabelecimento comercial. Mas, desta vez, os arrombadores causaram um prejuízo superior a 20 mil reais. Bastante abalada, a dona da loja, empresária Joia Bentes, falou sobre o acontecido. Nós entramos aqui, estava toda bagunçada, né? Eles tinham levado TV, outras coisas que eles levaram. Estava bem bagunçada. A pessoa que entrou aqui bagunçou muito mesmo. A gente está vendo as filmagens, né? Porque tem as filmagens antes dele, porque eles pegaram as câmeras, dobraram, arrancaram. Mas antes de fazer isso, a gente tem as imagens das câmeras. Investigadores da Polícia Civil estiveram agora há pouco no local, coletando dados para a investigação que já iniciou. Aqui na capital, um PM foi baleado no Amazonino Mendes, Zona Norte. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcela, o cabo do batalhão de guardas da PM, Marcelo Augusto da Silva Nave, estava na casa dele quando dois homens pararam em frente à casa, simularam uma discussão e dispararam cinco tiros. Um dos tiros atingiu a perna esquerda do cabo. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado ao pronto-socorro e depois liberado. Mas a polícia investiga aí se foi um atentado contra o PM. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, greve dos Correios atrasa entrega de correspondências na capital. E ainda, lançado o novo sistema de emissão de nota fiscal com CPF. Já, já. Legenda Adriana Zanotto